Fala aí família Romulo Porte, eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do centro ou perto do centro de Cascais. Cascais, pra quem não sabe, fica um pouco mais pra frente de Estoril. Você tem como, por exemplo, ali por Lisboa sair na A5 e aí você passa por Karnashid, passa por Estoril, passa por Sintra, ou seja, saídas, né? E você consegue chegar pela A5 também a Cascais. Cascais aqui em Portugal é tida como, digamos assim, a cidade dos ricos, né? Por que isso? Porque tem muitos milionários e gente de muita aquisição que já adquiriram casas, mansões mesmo, porque eu não consegui filmar, mas quem sabe eu faço uma rota qualquer dia desse pela orla de Cascais, pela orla que dá de Cascais, Estoril. Se você for pela orla ali, você pode chegar até Alcântara, em Lisboa. Então essa orla é muito, mas muito bonita. Ou seja, tem as marinas, tem as praias, tem castelo, tem muita coisa nessa orla que liga Cascais, Estoril e outras cidades aí que a praia é espetacular, a cor mesmo da água, aquele azul bem forte. Então, ou seja, eu tava passando aí pelo centro de Cascais, quis filmar um pouquinho. Vocês podem ver que o vento nas árvores aí mostra um vento bem mais litorâneo, né? Então eu tava bem próximo aí da praia. Porém, eu filmei, eu só pude filmar mesmo um pouco desse centro de Cascais. Não consegui filmar nem essas mansões, porque ficam um pouco antes desse centro comercial, que a gente chama aqui desse centro comercial. Mas eu consegui filmar algumas coisinhas aí pra vocês, só pra vocês ambientarem aí um pouquinho como é o centro comercial aí de Cascais. Claro que Cascais é maior do que isso, só que é uma cidade muito de férias mesmo. Tem gente que mora em Cascais o ano todo, claro. Porém, tem muita gente que vai só nas férias. Então essas casas de luxo, muitos hotéis sendo feitos também ali em Cascais. Tem um hotel que eles estão construindo mesmo ali perto da marina. Então, ou seja, eles estão fazendo ainda mais hotéis ainda em frente praia também pra chamar mais o turismo. Só que Cascais é um pouco disso. É mesmo aquela cidade de Litorane, mas que muita gente mora e vai trabalhar em Lisboa, por exemplo, e que mora aí também e tem uma orla, assim, fenomenal mesmo pra fazer o seu exercício físico mesmo ali do lado mesmo do mar. E que pra mim é uma vantagem muito grande nisso. E essa parte esquerda aí pode ver que ainda tem muitas construções sendo feitas ali. E eu quis filmar um pouquinho pra vocês. Pra vocês que tiverem qualquer dúvida, se inscreva também no canal se não for inscrito. Deixa os comentários aí, alguma coisa que você queira saber de Portugal. Que eu puder responder, eu vou responder também. Mas, ou seja, em Cascais você vai achar o que acha em várias cidades mesmo de Portugal. Tem essa partezinha aí, eu tava indo pra abastecer o carro. Então, eu filmei um pouquinho esse trecho. Infelizmente, não consegui filmar a parte da praia, que é o mais bonito, né? É, infelizmente eu só chego a trazer um bocado aqui pro canal as ruas. Mas, pelo menos, vocês têm aí uma noção de como é as coisas aí. Pode ver mais uma construção sendo realizada aí na nossa esquerda. Então, é uma das coisas aí que vem acontecendo muito. Muitos prédios a serem construídos. Tanto em Lisboa, tanto em Cascais, tanto em outras cidades mesmo, mas centro de Portugal. Se a gente for viajar um dia pelos vilarejos, pelos chamados Alentejo de Cima ou Alentejo de Baixo, lugares assim mais vilas, vocês vão ver que não tem essas construções gigantescas. É aquelas típicas casas, que às vezes são aquelas casas branquinhas, aquele vilarejo pequenininho, casas coladas uma ou outra, sem prédios. Mas, vocês veem que em Cascais, você tem literalmente aí prédios grandes, lugares mesmo habitacionais de pessoas que moram aí, mas também tem aí lugares que são casas gigantescas, que chama tipo T7. Ou seja, sete quartos e muita área mesmo de quintal. Coisas de milhões e milhões mesmo. Então, pra vocês terem ideia, que tem muita casa de luxo. E esse lugar é muito chamado mesmo de Zona dos Ricos, digamos assim, porque é muito e muitos milionários mesmo que compram casas em Cascais. Se eu não me engano, não sei se muitos jogadores de futebol mesmo, famosos também têm casas aí. E olha, pessoas do mundo todo, ingleses, espanhóis e outros lugares afastados aqui, tanto da Europa e tanto fora dela, tem casas aí em Cascais. E vocês veem que tem casas bem grandes aí. Eu passei por algumas zonas aí de casas mesmo, que a gente chama de vivendas, né? Olha, a minha direita aqui, por exemplo, são casas grandes, são casas chiques, são casas menos enormes e que as pessoas vêm pra mesmo passar férias ou pra morar. Então, eu quis mostrar um pouquinho pra vocês. Eu espero que vocês fiquem conosco aí no canal, se inscrevam no canal e deixem mesmo nos comentários o que vocês queiram que eu filme e mostre pra vocês, tá bem? Tamo junto, eu paro com esse caminhão aí que não saiu da frente, mas tamo junto, um grande abraço, Romulo Porte, tamo aí.